Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim gravar pra vocês, como muita gente me pediu depois que eu postei fotos no Instagram e no Facebook, que eu fui na Bienal do Livro e na Feira do Guia do Estudante, em São Paulo, nesse mês. Bom, então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tudo que eu ganhei de brinde, e falar um pouquinho como foi essas duas feiras, esses dois dias, tá bom? Então eu vou começar pelas ordens dos acontecimentos, e eu primeiro, antes de tudo, eu quero pedir desculpa pela minha alergia, meu olho tá bem vermelho, se eu der umas fungadinhas aí, é porque eu tô com a minha cabeça estourando de dor de cabeça, tô ruim, mas eu precisava muito gravar esse vídeo pra vocês, e eu não ia deixar de gravar, tá bom? Então vamos lá, dia 28 de agosto, eu fui na Bienal do Livro, era uma quinta-feira. Muita gente que foi no final de semana falou que tava lotado, mas no dia que eu fui, na quinta-feira, estava bem tranquilo, tinha pouca gente, e vale super a pena, gente, é enorme lá, tem muito livro, pra quem gosta de ler, é maravilhoso, você fica louca. Eu, por exemplo, queria comprar tudo, mas eu me controlei. Então, eu me controlei pra não comprar tudo, porque também, até porque eu não tinha levado muito dinheiro, né? Você pode fazer, comprar seu ingresso pela internet, ou lá na hora. Eu comprei na hora, fui pela escola, mas a gente ficou livre lá, a gente comprou o ingresso na hora. Pra estudante, você paga metade, então, de segunda a sexta-feira, não, de segunda a quinta, você paga seis, e a inteira é doze, e de sexta, sábado e domingo, a inteira é quatorze, e a metade é sete. Bom, quando eu entrei lá, a gente ganha, a gente pega lá, esses cartazinhos, assim, esses livrinhos, que a gente pode ver o que vai ter lá, o lugar de cada coisa, tem um mapa. Então, aqui é, tudo junto e misturado, o jornal da Bienal do Livro. Então, bem legal, fala sobre o que vai ter, ó, tem aqui o cosplay, teve vários, eu tirei foto com vários lá. Aí, aqui vem a programação, aqui é a programação do dia que eu fui, que eu fui. Então, a programação, tudo que vai ter, as palestras, os autores que vão estar lá. E aqui é o mapa da, da onde foi a Bienal, ó, tudo certinho. Então, vamos começar logo, porque eu tenho que falar muita coisa nesse vídeo, aí eu tenho que falar tudo, né? E lá na, na, da Bienal, eu entrei na Intrísseca. Eu entrei praticamente em todos os estantes lá, de todas as editoras, na Saraiva. Ah, entrei em vários, 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 vários mesmo. Alguém grita na rua. Entrei em vários estantes. Uma coisinha também que eu quero falar, que muita gente tem dúvida, é sobre os preços dos livros lá. Olha, se você pensa que vai lá e vai encontrar livros muito baratos, você está errado. Porque muitos dos livros lá, eu já tinha visto alguns preços na internet, e na internet está muito mais barato. Até um dos livros que eu comprei lá, eu devia ter comprado pela internet e comprado o outro lá, porque na internet estava mais barato. Mas tem livros, assim, por exemplo, os livros menos conhecidos, estavam mais baratos. Foi até um que eu comprei que não estava tão caro. Mas os livros, por exemplo, John Green, Harry Potter, Divergente, esses livros mais conhecidos, estavam na mesma faixa de preço, original, assim, e na internet você encontrava mais barato. Então, na Editora Intrísseca, eu comprei dois livros. Eu comprei do John Green, o Teorema de Catherine, que era um que eu estava querendo muito ler. Eu não li ele ainda, mas eu paguei R$25,00 nesse. Os livros do John Green estavam mais ou menos nessa faixa de preço. Na internet, eu encontrei por R$29,00, R$30,00. Independente da promoção, estava mais barato. Mas como eu queria muito ler esse livro, eu comprei. E comprei o Extraordinário, que eu paguei R$19,00. E na Saraiva, na internet, eu tinha encontrado por R$9,90. Mas eu ainda, como eu queria muito, e como eu contei pra vocês, estava muito querendo comprar esses dois livros, eu era certeza que eu ia comprar. O Extraordinário e o Teorema de Catherine. O Extraordinário eu já li, eu gostei. Se vocês quiserem, eu posso fazer resenha pra vocês. Só vocês deixarem aqui no comentário. E eu paguei R$19,00. E lá você comprava alguma coisa, assim, acho que era se você comprava, se é algum livro do John Green, não lembro se era algum do John Green ou se era algum desses aqui, assim. Você ganhava um bóton. E eu ganhei esse aqui. E eu ganhei isso. E esse bóton tá na minha bolsa. Um livro que eu comprei na Ciranda Cultural, que é logo quando você entrava na Bienal, tinha enorme, assim, vendia vários livros de criança. Eu acho que era o estande que tinha mais livro barato. Tinha de R$3,00, R$5,00. Tinha, pra quem tem criança em casa ou professores de educação infantil, iam adorar aquele estande, porque só tem coisa de criança. Mas eu encontrei numa barraquinha lá no meio. E tinha vários outros livros. E eu fiquei muito empolgada. E tinha livro de R$5,00, R$10,00. E quando eu fui procurando lá, caçando o livro, eu encontrei esse aqui. Ela só pensa em dinheiro. Da Cherry Cheva. Eu não sei se é assim que fala. E eu paguei R$5,00. Eu tava lendo a sinopse dele, achei ele legal. E tava R$5,00. Falei, ah, por que não comprar? Então, eu comprei. Ó, ela só pensa em dinheiro. Eu já li também, foi o primeiro livro que eu li. Eu li em dois dias e meio, mais ou menos. O Extraordinário, eu li em três. Isso porque eu tava cheia de prova pra fazer e consegui ler, gente. Eu fiquei muito impressionada. Mas os livros são bons. Eu gostei muito desse livro. Foi uma história que me prendeu. E eu só consegui parar de ler depois. Que acabasse mesmo. Então, eu li muito rápido. Li esse aqui. E eu paguei R$5,00. Eu achei que valeu super a pena. Foi um livro bem legal. Se vocês quiserem resenha dele também, deixem aqui nos comentários. Na Bienal, eu comprei três livros com R$50,00. Com R$50,00, eu comprei os três livros e paguei a entrada. Então, ah, lá no estande da Intrínseca também, tava com... Na compra de dois livros, você tinha desconto, 10% de desconto. Os dois iam sair R$44,00. Eu paguei R$39,00. E esse aqui, R$5,00. Então, os três livros acabaram saindo R$44,00. Mas a entrada aqui foi R$6,00, R$50,00. A minha irmã ganhou, comprou. Mas a autora tava lá, né? A escritora do livro tava lá. E é esse aqui, as mais. A minha irmã leu rapidinho também. Ela gostou bastante. E ela deu o autógrafo pra gente. Escreveu aqui, ó. E muito legal quando os escritores ou autores do livro são lá. Porque você pode bater um papo, você pode conversar. Ela foi super simpática com a gente. Deu o autógrafo, deu... É aqui, a Patrícia Barbosa. Super simpática. Tirou foto, postou foto... Tiramos foto com ela. Tirou foto com a câmera dela, pra postar no Instagram. Aqui tem um cartãozinho dela. Ela deu também aqui esses imãs do livro dela. São quatro livros. E a gente já não vai comprar os outros pela internet. Porque a Bia que falou que vale a pena. São quatro livros dessa edição. E a gente super legal. Ela é super querida. Até que eu ia mandar um beijo pra ela. Não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo. Mas foi super legal. E a Bia Now também. A gente pegou muitos. Você pode entrar muitos. Esses aqui vieram dentro do livro. Esses... Esses folhetinhos, folhetos. Eu tenho praticamente agora quase todos os livros de John Green. E lá, gente, a gente podia pegar muitos assim. Ó, marca-texto. Tinha essa... A Luísa Trigo também. Do... Que escreveu o livro dos meus 15 anos lá. Só que tava muito cheio. Então eu não consegui tirar foto com ela nem nada. Peguei panfleto do Eu Me Chamo Antônio pra ver sobre o livro. Eu já ouvi muita gente falar. E eu peguei vários marca-textos. Olha. Do... Como treinar o seu dragão. Dragão. Tem vários, vários marca-textos. Tudo aqui. E eu guardei também de recuração aí pra mostrar pra vocês a minha entrada, o meu ingresso da Bia Now. Tá aqui. Bom, pra quem não sabe, eu gravei um vlog da Bia Now. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E tem um post lá no blog também da Bia Now. Onde eu mostro fotos que eu tirei lá com os escritores. Com os cosplays que tinham vários. Então vale super a pena ir na Bia Now. E de preferência, vá durante a semana que é menos cheio. Então no final de semana, lota de verga. Eu vou falar um pouquinho da Feira Guia do Estudante. Eu tinha feito um post lá no blog falando o que era a Feira do Guia Estudante. Mas eu não sei se muita gente viu, compartilhei. E ela aconteceu no dia... 29, 30 e 31 de agosto, nesse último final de semana. É uma feira onde é exposto vários estantes de várias faculdades. Onde tem palestras sobre diversos cursos. Tem lugar pra você fazer estágio, você faz inscrição pra estágio. Você pode se inscrever em vários vestibulares, tudo de graça. Sem pagar taxa de inscrição. Você pode tirar dúvida dos cursos que você quer. Que até eu tirei lá na dúvida do curso que eu queria de arquitetura. Tirei todas as minhas dúvidas. E até o de publicidade e propaganda que eu quero fazer como segundo a faculdade também. É muito legal. E eu voltei, gente, cheia de sacola pra casa. Vou ver se eu posto uma foto aqui. Se eu não postar aqui, vai estar lá no blog. Isso, entrem lá no blog que eu vou postar a foto da feira. E como que é? É de graça, você não paga nada. Então você faz sua inscrição na internet e vai imprimir um cartãozinho. E vai vir uma parte disso aqui que é do crachá. Isso aqui, a parte de colocar o crachá, eles dão lá na entrada pra você. Você só tem que levar o papelzinho. Se você não conseguiu fazer a inscrição pela internet, você pode ir e ir lá na hora fazer. Mas aí demora um pouquinho mais. Então eu fiz pela internet, levei o papelzinho e lá eles me deram o crachá. Quando eu logo cheguei, eu já fui pegando várias coisas, vários panfletos, várias folhetas. E em cada faculdade que eu ia, eu ganhava uma sacola mais ou menos dessa. Assim, ó. Enorme. Então aqui tem o da Ulipe e eu ganhei várias coisas. Vou te mostrar pra vocês tudo que eu ganhei lá. Bom, na Ulipe eu ganhei uma caneta. A maioria das faculdades davam isso. Ah, e lá tinha uma parte pra gente tirar foto. Então, ó. Vem uma foto. Tem aqui qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Universidade de Paulistão, Ulipe. E eles revelam a foto na hora. Bem legal. Então tá aqui eu e as pessoas com quem eu fui. No stand da São Judas, a gente tirou mais uma foto. Tá aqui. Eles revelam na hora. E lá estavam ocorrendo um quiz, assim, bem legal. E quando você respondia, você ganhava prêmios. Então eu fui lá e eu e meu namorado respondemos. E eu ganhei um ursinho da São Judas. Pude escolher tanto ursinho, uma mochila ou uma garrafinha. Mas eu achei tão fofo esse ursinho. Ele é um chaveirinho assim. E eu escolhi esse pra eu colocar na minha mochila. E eu ando com ele pra tudo quatro cantos na minha mochila. Bom, na UMC, tava tendo quiz lá também. Meu namorado foi, ganhei uma garrafa. Também ganhei uma caneta. E aqui dentro dessa sacola está lotada de planfletos. Gente, vocês não vão conseguir ver, eu acho. Pera aí. Olha só. Tudo isso aqui que eu ganhei lá. Aqui fala sobre o FIES, as faculdades, o UMC. Peguei vários planfletos sobre cursos. Pra dar pra minha irmã também, que ela tá no terceiro ursinho. Muitos folhetos, muitos folhetos. E lá, gente, é muito legal mesmo. Os estandes. Você encontra vários profissionais da área dos cursos que aquela faculdade oferece. E você pode tirar suas dúvidas. Às vezes tem palestra. Minha amiga, por exemplo, foi numa palestra de gastronomia. Teve degustação. Teve o cursinho básico ali dando a introdução. Ganhou brinde. Ganhou certificado. Foi muito legal mesmo. Lá, a gente também ganhou isso aqui. Que é, deixa eu ver. Encontra a direção certa para o seu futuro. Falando sobre algumas faculdades. E sobre a feira em si. Muito legal também, pra quem tá no terceiro ano. Eles disponibilizaram alguns exercícios e simulados do Enem. E tem uma revistinha aqui falando mais ou menos o conteúdo que vai cair no Enem. Eu vou guardar pra estudar. Vou fazer o Enem pra estudar esse ano. Mas é o que bem vale. Super a pena. Então, vem aqui. Na OMC foi isso. Estante da Mackenzie. Eu tirei lá sobre a minha dúvida sobre o meu curso. As pessoas que estavam lá explicando eram super atenciosas. Foi muito legal o moço que me explicou. Agora eu decidi mesmo que eu quero fazer a arquitetura. E lá veio esse estojinho aqui, ó. Aí tem que tomar 15. Aí abrindo aqui. Veio uma régua, uma caneta, um marca-texto, um lápis, uma borracha. Aqui tem o logo do Kikforo distribuído. Então veio isso aqui. Muito legal. Um kit completo. Na Ianguera. No estante da Ianguera. Tava bem legal. Teve exposições de guerra de robôs lá. Foi muito legal. E lá veio umas caixinhas assim, ó. E aqui dentro veio coisinhas de comer. Aqui tem um amendoim que sobrou. Mas veio um passatempo. Veio bolacha passatempo. Veio chocolate. Na Uni9 também tem aqui uma sacolinha da Uni9. Veio caneta também, ó. E também peguei uma caneta da Cruzeiro do Sul. Fora os milhares de planfletos sobre os cursos. E o muito legal lá, gente. Eu vou falar pra vocês aqui rapidinho. Pra quem quer um terceiro ano de ensino médio, vale muito a pena ir lá. Pois muita gente tem dúvida do que faculdade fazer depois que terminar a escola. E lá você pode tirar dúvidas sobre diversos cursos. Saber exatamente o que eles se tratam. Ver palestra desses profissionais. Você pode concorrer na bolsa de estudos. Lá tava com um programa na Yanguera dos top 50. Que se você ficasse, fizesse a prova vestibular lá e ficasse entre os 50, você ganhava uma bolsa de estudo pra qualquer curso. Menos de medicina. Qualquer curso. Muito legal. E lá normalmente você paga... Se você faz inscrição pelo site, você tem que pagar a taxa de inscrição pra fazer vestibular. Lá você pode se inscrever em quantos vestibulares você quiser. Que vai ser tudo de graça. E marca a prova no dia lá. Então vale muito a pena pra quem tá no terceiro ano ir lá conhecer. Ocorre todo ano. No Expo Center Norte. Então é só você se inscrever pela internet. Ou ir. Tem estação perto lá. Então dá pra ir de metrô. Sossegado. E vale muito a pena ir. Eu gostei bastante. Então gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Desculpa essa minha cara de doente. Mas eu precisava vir gravar pra vocês, tá bom? Não deixe de entrar lá no blog e conferir as fotos, tudo explicadinho. Eu vou deixar linkado o vlog da Bienal aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Não deixe de clicar em gostei e se inscrever aqui embaixo. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.